Olá pessoal, bem-vindo ao décimo primeiro dia, vamos ver o que aconteceu de ontem para hoje. Grudou um pouquinho, não sei quem lembra que ontem espirrou um pouquinho de água, olha o que aconteceu. Grudou um pouquinho, espirrou não, ficou com um pouquinho de água na lateral, mas não foi por isso não. Olha aí, eu já vi o que aconteceu gente, ele subiu até pegar o papel. Estão vendo aí? Vamos ver se dá para ver. Eu falei isso durante alguns dias aí, que isso poderia acontecer, né? Está aí o exemplo, aconteceu. Olha aí. Então está aí o exemplo. Sinal que está mais do que pronto. Vamos ver o cheiro. Poderia estar um pouquinho mais alcoólico, eu sei que ele está pronto, mas ele não vai ter aquela força. Mas está pronto. Então o que eu vou fazer gente? O mesmo procedimento de sempre. Eu só vou hoje trocar de pote, eu vou fazer o contrário, eu não vou usar esse aqui para descartar, eu vou deixar o descartado aqui dentro. Só vou trocar de pote ali. E a gente faz a mesma manutenção e agora eu já vou deixar ele pronto para usar na próxima vez, está ok? Só um minuto. Então está aí o potinho e já volto. Vocês viram que isso aqui, gente, dele subir a ponto de pegar o papel, é uma dica clara aí que ele está te dando, que já está pronto. Que ele já está mais do que ativo, que já está pronto para ser usado. Olha como ele, olha a consistência aí que legal. É essa consistência que a gente quer, ele fermentou, subiu e baixou. E ficou nessa consistência aí, ó. Ela mesmo que a gente procura. Então hoje, o último dia aí que eu vou fazer aí da fermentação, do fermento natural. O meu aqui está pronto, se o teu ainda não tiver, continua porque vai dar certo. Ele vai ficar ativo, ele vai ficar pronto. Tá? Continua aí, não desiste. O teu pode estar demorando um pouquinho mais. Aqui eu ainda estou com temperatura... Já estou com temperatura bem amena de noite, de madrugada. Mas durante o dia ainda faz um tempinho bom. Tem dias que ainda, como hoje, fazem 20 e poucos graus. Então aqui, gente, ó. Um pouquinho de água com uma pontinha de mel, que eu estou intercalando. Como vocês viram, ó. Está bem densa a massa. E como está frio, é mais difícil dissolver. Mas a gente tenta. E o meu aqui, eu já vou fechar ele hoje. Não posso nem exagerar aqui na quantidade de farinha que vocês viram que ele subiu. Ele vai subir se eu exagerar aqui na farinha. O que eu der de alimento para ele, nesse momento, gente. Ele vai trabalhar. Ele vai comer e vai subir. Tá? Então, é normal. A gente está aqui num procedimento normal, né? Dissolver aqui. Vou botar, fazer aquela água caprichada aqui de levedura e bactéria. Já me pediu mais água. Só vou colocar um pouquinho, porque eu não quero colocar muito, muita farinha dessa vez. Então, gente, o que vocês têm que imaginar aí. O que ele fez aqui, ó. De ontem para hoje, de subir bastante aí. É o que ele vai fazer quando você for fazer a tua massa de pão, tua massa de pizza. É exatamente o que ele vai fazer. Você vai jogar ali meio quilo de farinha, ele vai se alimentar. Tá? E depois, lógico, ele abaixa um pouquinho. Mas, enquanto ele tiver alimento, a tendência é que o fermento cresça, né? Se expanda, a mistura se expanda. Enquanto tiver alimento, ela vai expandindo. Ele vai comendo e vai expandindo. Tá? O que eu tirei, o que eu deixei no potinho ali hoje, é o que eu poderia usar para fazer um pão. É o que eu vou usar. É, não sei, gente. Eu acho que só vou poder fazer aí, começar ele aí, não sei se amanhã ou na quinta. De qualquer jeito, eu vou gravar aí para vocês. A gente usando esse fermentinho aqui que a gente produziu. Tá vendo? Agora ele já tomou um pouco mais de força. Como vocês viram, ele já ultrapassou o papel. É isso aí mesmo que a gente queria. Tá? Só farinha, água e às vezes mel. Vocês viram que a cor dele aqui, ele já está puxando mais para a cor da farinha branca. Já não está tanto quanto na integral, né? O importante é sempre mexer bastante. E tá aí, gente. Décimo primeiro dia encerrado. Eu posso deixar ele um pouquinho mais líquido. Décimo primeiro dia já encerrado. Agora, o próximo passo aí desse fermento natural, que a gente fez aí sem frescura nenhuma, sem ficar medindo nada, é se usar para fazer uma massa ou de pão ou de pizza. Eu vou, não sei ainda. Creio que vai ser um pão. Vocês vão ver. E é isso aí, ó. Então, é isso aí, gente. Esse aí já não precisa mais de papel. Eu já posso colocar a tampa. Porque ele já trabalhou o que tinha que trabalhar. Vamos tirar esse daqui, né? Eu agradeço aí quem tiver visto. Se você achou legal, relevante o conteúdo para você, dá um gostei. Se quiser, se inscreve no canal, que a gente vai estar sempre trazendo as receitas. Vamos trazer o kefir também aí para vocês. Então, aproveita e clica aí embaixo. Se inscreve aí no canal. Amanhã ou na quinta, a gente volta aí com... Quinta ou sexta, a gente volta com esse pão aí sendo feito com esse fermento. E vou filmar tudo para vocês. Tá legal? Tchau, tchau.